Oi! Você já parou pra pensar que existem formas inúmeras de você estar trabalhando a sua espiritualidade? Já parou pra ter algumas ideias e trabalhar de forma criativa, usando a arte? Pois é! Hoje, nesse vídeo, eu vou estar te explicando, te dando algumas ideias das formas como eu faço pra estar trabalhando a minha espiritualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo pra se inscrever, não esquece de deixar o seu comentário também, depois que você assistir esse vídeo, tá? Então, eu sou a Alice Tischer, eu sou artista e ilustradora, e eu ajudo mulheres a se reconhecerem, serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que criatividade tá muito conectada também nessa coisa de você se expressar. Pra mim, não só pra mim, né? Depois que eu comecei a estudar o livro Um Curso em Milagres, que inclusive tá aqui atrás, eu comecei a desbloquear muitas coisas dentro de mim e encontrar aí uma intersecção no meu caminho, onde eu unia muito essa coisa da criatividade, da arte e da espiritualidade. Porque quando eu me expresso, eu acredito que é uma coisa que tá, assim, vem de lá das profundezas mesmo, dos meus sentimentos, da minha essência, essa conexão que não tem nada a ver com o ego, é uma coisa muito, digamos que divina. Em Um Curso em Milagres, a gente aprende que todos nós somos filhos de Deus. E eu acho que essa parte da minha expressão criativa vem do Filho de Deus que está dentro de mim. Eu tenho diversas formas que eu gosto de trabalhar a minha espiritualidade. Uma delas é no meu journal. Inclusive, eu postei algumas coisas, eu tenho postado algumas páginas do meu journal lá no Instagram. E o pessoal tem comentado e dito que gosta dessa forma como eu trabalho a minha espiritualidade no journal. Então eu disse que eu ia gravar um vídeo pra explicar melhor aí como que funciona isso. O processo meu criativo, às vezes eu visualizo a página como vai ser feita, sabe? Já me vem na mente a imagem mesmo do que eu quero fazer. Por exemplo, há alguns dias atrás eu fiz uma página falando sobre o Espírito Santo. Sobre essa maravilha que é o Espírito Santo que habita todos nós. Então eu coloquei aqui, eu vou colocar pra vocês aí pra passar, porque mostrando assim não dá pra ver os detalhes. Então eu vou colocar a foto pra facilitar. Vou explicar no geral o que que eu fiz, que técnicas que eu utilizei aqui nessa página. Eu usei tinta acrílica, eu usei colagem, eu usei desenho, eu escrevi, né? Coloquei um pouco da minha escrita, de tudo que eu tava sentindo na hora que eu comecei a fazer essa página. O Espírito Santo, pra mim, ele é algo muito colorido, ele não tem uma forma. Diferente de, por exemplo, na Igreja Católica, o Espírito Santo ele é representado através de uma imagem de pomba. Mas pra mim o Espírito Santo é uma energia que tem formas inúmeras. Eu até coloquei aqui algumas formas como ele é colocado pras pessoas. Aí tem gente que chama de Espírito Santo, outras pessoas chamam de Eu Superior. Eu Sou, a Brisa Poderosa, o Sopro de Deus. Então tem diversas formas como o Espírito Santo é reconhecido. E eu coloquei, eu escrevi todas essas formas nessa parte aqui, toda amarela eu escrevi. Então aqui nessa composição eu tentei colocar algo como uma mandala mesmo. É que é difícil, porque o Espírito Santo é uma coisa muito ampla. Eu tentei expressar aqui nessa arte um pouco do que eu sinto do Espírito Santo. Ele tá dentro da gente. É aquela sabedoria que tá sempre sussurrando ali. E eu acho que quanto mais a gente se coloca pra conectar com ele, mais alto vai ficando aí essa voz que está dentro da gente. É uma energia feminina. Não sei exatamente explicar isso, mas eu aprendi dessa forma. E aí eu escrevo também na página as palavras que significam aquilo, né? O Espírito Santo, nesse caso, nessa página que eu estava trabalhando. E existem diversas formas de você estar colocando aí no seu journal. Existem vários temas. Você pode estar falando sobre a sua conexão com o divino. Você pode estar falando aí sobre os pequenos milagres que podem acontecer na sua vida. Você também pode usar como forma de oração. Eu fiz uma oração pra uma amiga minha que ainda tá passando por alguns momentos difíceis. E o que eu coloquei, né? Eu coloquei o nome dela, escrevi um texto pra ela e eu fiz toda a página colorida aí, usando aquarela, usando flores, usando as cores que ela gosta. E eu acredito que a intenção com que você vai colocando ali no diário, no seu art journal, é o que vale, é o que faz com que essa energia chegue até a pessoa. Então, é uma forma de você estar orando pras pessoas que você gosta, pras pessoas que você acredita que estão precisando. Você pode pegar um tema, alguma coisa, sei lá, alguma catástrofe que pode ter acontecido e você faz uma página, escreve um texto. Normalmente, no journal é assim. Eu pego um tema, acabo colocando um pouco maior o que é esse tema, do que eu vou estar falando. No caso da espiritualidade ali, eu coloco, por exemplo, no da Jor, eu escrevi Jor aqui, maior. E aí eu escrevo um pouquinho sobre isso, sobre... Eu me faço ouvir, sabe, as palavras que estão lá dentro e que querem sair. Então, é o momento que você para por alguns instantes pra sentir mesmo o que aquilo tá querendo sair de você, o que aquilo tá querendo expressar, de que forma que aquilo tá querendo ser colocado pra fora, né? Outra coisa que eu faço, e se você não estuda um curso em milagres, você pode pegar alguma parte aí da Bíblia, ou alguma oração que te toca, ou pegar os salmos, né? E ir desenhando. Em um curso em milagres, a gente tem um livro de exercícios. E muita gente me segue no Instagram e sabe que eu posto. Agora eu não tenho postado muito no Instagram, eu tenho postado lá na minha comunidade da Jornada Criativa. E são essas... Não sei se dá pra ver direitinho. Eu vou desenhando, eu escrevo o que que é a lição, né? Lição, por exemplo, essa aqui, lição 47. Deus é a força na qual eu confio. E aí eu faço uma ilustração que representa aquilo lá. Eu paro por alguns instantes, medito um pouco sobre o tema e vou colocando. Então, você pode ir trabalhando aí, utilizando o journal. Eu gosto de usar a colagem, eu gosto de usar a pintura, o desenho, pra estar me expressando aí em relação à espiritualidade. Eu espero que você tenha gostado. Depois, se você tem uma forma diferenciada de estar trabalhando a sua espiritualidade, comenta aqui embaixo, me conta como é que você faz. Se, de repente, você também é artista e você também faz outras coisas. Uma coisa que eu também gosto de fazer é mandala. Na mandala eu coloco muita energia enquanto eu tô desenhando, enquanto eu tô colorindo. Isso me faz conectar mesmo com essa minha essência. E é isso. Então, não esquece de compartilhar com as pessoas que gostam desse tema e que querem estar se conectando com a espiritualidade através da arte, tá? Por sua vida mais leve e colorida. Gratidão por estar assistindo esse vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!